Fala galera, Marcelo aqui pra mais um vídeo, já fazia tempo que eu não gravava mais um vídeo E galera, dessa vez eu vou fazer um unboxing rapidão aqui da... Vai ser uma RTX 2080 Ti que eu ainda não recebi E vai ser um Ryzen 7 5700X Esse Ryzen aqui, ele demorou, acho que 15 dias pra chegar, 15 dias corridos E não foi taxado E ele me custou 970 reais 970 reais, então eu tô gravando unboxing aqui Vamos ver se ele é bem embalado Vamos ver se fica... Ó, ele é bem diferente Eu tenho atualmente um Ryzen 5, 5500 E ele não veio tão bem embalado assim, olha Tá no meu papel bolha Ó, esse aqui veio bem... bem legalzinho Vamos ver aqui Aqui, não sei se dá pra ver Aqui tá escrito Ryzen 7 5700X E aqui o processador Tirar ele dentro da caixinha aqui pra ver melhor A ver se não tem nenhum pino amassado Aqui eu não sei se vai dar pra ver Mas não tem aparentemente nada Aqui Ryzen 7 5700X Esse que eu tenho atualmente também Eu comprei do AliExpress Um Ryzen 5... 5500 Acabei não gravando nada Mas eu vou tirar ele do PC ali e já mostro pra vocês Bom, então tá aqui ó O Ryzen 5... 5500 tá instalado Quer dizer, retirado do computador E o Ryzen 7 tá lá, ó Tá lá, ó Montadinho, só falta botar o Watercolor lá Vou terminar de montar Mas o vídeo eu vou seguir assim que... Chegar a 2080 Ti, beleza? Pessoal, então estamos aqui com a caixa da RTX 2080 Ti Beleza? Ela veio tipo num papel laminado Eu não sei bem o que que é Ó É bem... bem legal, veio Parece bem embalado E... Atualizações sobre ela Eu fui taxado em 108 reais E 80 centavos Pra ser mais exato Beleza? Demorou aproximadamente 20 dias pra vir Corridos, né? Não dias úteis 20 dias corridos, né? Então deixa eu... Abrir aqui Deixa eu cortar aqui Eu não sei em qual lugar que é mais fácil de abrir Só puxar aqui Aí Uma cola aqui que... Nossa senhora Deixa eu puxar aqui Ó Caixinha bonita até Vendo que não é escrito RTX 2080 Ti Nem nada Mas é bonita, ó Bem legal, ó Gostei Aqui do outro lado De Shoe Gaming Aqui Bem top, ó Aqui tem até uma escrita RX 2080 Ti 11GB Não sei se dá pra ver Aqui também Vamos abrir aqui, ó Vamos abrir aqui, ó Na parte de trás da caixa Beleza Deixa eu abrir aqui Deixa eu posicionar ela Aê Agora sim Deixa eu ver só o... Ela veio bem embalada, ó No plástico bolha Vou tirar essa caixa daqui Colocar aqui mesmo Vai Alguma coisa Não sei o que que foi Enfim Aí Vamos abrir essa fita aqui Deixa eu ver aqui Começar abrindo Acho que se atirar um já Já resolva Mas já sai inteira aqui Olha Tá saindo da jaula, mano É, veio aquele Modelinho que eu tinha pego Mesmo lá Que eles disseram Que podia ter variação Não é, Max Veio aquele O que eu escolhi mesmo Veio dentro do plástico Antistático Vou tirar ela daqui Veio com um protetorzinho Aqui no fundo também, ó Colocar aqui Lá que tá com cheiro de nova Ó Veio aquele exato Momento Aquele exato modelo Que tava lá no site Lá da Do AliExpress Eu vi um modelo De um cara no YouTube Que Ela tava Ela tinha escrito GeForce RTX 2080T aqui Essa aqui já veio sem nada É o modelo da pallet mesmo É exatamente igual O modelo da pallet Pra eu falar a verdade Ó Aqui na parte de trás Tem o O selo Mas o selo tá em cima Do parafuso do dissipador Então mesmo assim Eu consigo tirar Essa parte de fora Se quiser pra desmontar Ó GeXu Tá aqui Vamos ver Foi aparestar Deixa eu escutar Tá normal Ó Dois conectores de oito pino Aqui a parte de trás Mais uma vez Cara A placa parece Tá bem Bem novinha mesmo Lógico Isso aqui com certeza Foi usado em mineração Mas não tem Um vestígio Nada 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 Nenhuma ferrugem Nada Poeira Zero Aqui tem as entradas Aqui Uma HDMI Três display port E essa aqui Eu não sei qual que é Parece um USB-C Mas não sei o que que é Não sei Deixar eu colocar mais perto Aqui Beleza Então agora O negócio é plugar No No PC E testar Bom Então tá aqui A GTX 1070 É Founders É o modelo Blower Vai ser Semelhante A 2080Ti Porém a 2080Ti É uma placa Muito mais forte E consabe muito mais Também Essa aqui é a Founders Da NVIDIA E tal Vamos tirar ela daqui Ah O único detalhe É que essa aqui Da NVIDIA Tem o backplate Já essa outra aqui Não possui o backplate Bom Vamos tentar colocar aqui Sem Quebrar nada Aqui eu devia colocar O outro cabo da fonte Eu tenho uma Corsair CS850M Que ela é modular E eu Eu queria colocar O outro cabo dela Mas vamos ver se assim Vai Só tirar esse bonequinho daqui Cachorro Beleza Não sei se é recomendado Colocar os dois cabos De oito pino Da mesma Do mesmo PCI Da corda Que vem da fonte Mas vamos tentar Fazer assim Por enquanto Deixa eu encaixar O outro aqui Meio ruim O certo era Colocar o outro Cabo da fonte Que ela tem dois Assim né Aí ó Mas para ligar E testar Vai servir Só colocar o parafuso Ali atrás Só colocar o parafuso E engatar o cabo HDMI Vai levantar ela um pouco Aí Pronto Só fechar aqui atrás A portinhola Aqui Cara A placa Não é feia Mas também Não é bonita Né Aí engatei Na HDMI Vou deixar Essa portinha Aqui aberta Que daí Eu consigo Mostrar aí Dando vídeo E tal Né Só vou ligar a fonte Aqui atrás Vamos ver Como é que você vai dar vídeo Ele faz um pouco de barulho No começo Por causa do watercooler Mas ele já diminui a rotação Ó Deu vídeo Deixa eu mostrar aqui Aqui ó Deu vídeo Aquela tela ali É do meu outro computador Que eu Usa para trabalhar Daí ele Fica aqui Daí só Ó Deu vídeo Ela tá com o driver Só ele reconhecer o driver Né Aí ó Tá funcionando Vamos ver aqui No gerenciador de dispositivos Cadê Aqui Olha lá As memórias Já mudou de cor Tá tudo verde Só a plaquinha Que não tem RGB Agora Malcooler Aqui embaixo Deixa eu ver Tá rodeando Tá tudo certo Aparentemente Aqui é o gabinete De frente Aí Opa Piscou a tela aqui Aqui ó Apareceu ó Não sei se dá pra ver Mas Deixa eu abrir o MS Afterburner Aqui Cadê o MS E vou abrir o CPU-Z E GPU-Z Pra mostrar também GPU Aqui Ó Aqui no MS Afterburner Já apareceu ó A 2080Ti Ó Aqui ó No CPU-Z Ryzen 7 5700X Né 8.16 E a 2080Ti Tá aqui 11GB Memória Samsung Tá aí ó Vou ver se eu faço Uma captura de tela Eu acho que é melhor Bom Mas enfim Resultado final É que tá funcionando Agora tem que fazer os testes Né Bora fazer os testes Agora Se eu não colocar junto Desse vídeo aí Provavelmente eu vou fazer Um vídeo separado Só com os testes Pra não ficar muito longo Né Mas fiquem de olho aí No canal Provavelmente vai ser O próximo vídeo Beleza Então é isso aí Muito obrigado por assistir Se inscreva no canal Deixe seu like aí Valeu Falou Fui